Música Foi aberto oficialmente pelo governador do Rio Grande do Sul, José Evo Sartori, a 13ª edição da Festa Nacional da Vindima de Flores da Cunha. O evento segue até 8 de março e é organizado pela Associação Comunitária Fena Vindima e Prefeitura. A programação prevê degustação de comidas típicas, exposição de implementos e máquinas agrícolas, palestras técnicas, curso alegórico, shows nacionais, atividades recreativas e apresentação do artesanato local. A 13ª Festa Nacional da Vindima, ela representa o trabalho, representa a cultura e, acima de tudo, representa o povo de Flores da Cunha, que construiu, através do seu trabalho, essa belíssima comunidade de Flores da Cunha do nosso município e engrandeceu e orgulha a todos nós. Para o governador José Evo Sartori, mais do que resgatar a cultura e a história da imigração italiana, a Fena Vindima valoriza o trabalho dos pequenos produtores rurais. Com certeza a gente tem que olhar para trás, para aqueles que plantaram para que outros, hoje, pudessem colher. E precisamos ensinar aos pequeninos, aqueles que vêm agora, que saibam que foi derramado muito sangue, muito suor, muita lágrima, mas também foi feita muita festa para comemorar, inclusive, as dificuldades, ou melhor, a superação de alguma dificuldade, fazendo a conquista de avançar. Obrigado. 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 Obrigado.